Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou parar de estar assistindo esses coach. Esses caras que dão palestras, esses caras aí, moço. Eu vi um cara falando que mulher só vive com caba por interesse. E se na hora que o caba ficar liso, a mulher vai abandonar o caba. Rapaz, tu não pode falar pela tua não, moço. Eu conheço muitas mulheres que o caba se fodeu e ela ficou do lado, do lado do caba, até o cara dar a volta por cima. Então, gente, eu acho que esses cabas são muito filhos de uma égua. Falando que mulher gosta de dinheiro. Rapaz, os caras rebaixam muito as mulheres, doido. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que se falar de interesse, todo mundo vai interessar, todo ser humano. Tu é doido, moço, é cada coisa que eu escuto que eu não... Ave Maria, moço. Esses caras tão plantando uns ódios no coração das pessoas. O bonzinho se lasca. Cara, a gente tem que ser bom pra agradar os olhos de Deus. É cada dia que passa, tu é doido, mano. É cada dia que passa, tu é doido, mano. A CIDADE NO BRASIL